Um dia o gago me falou Ele dizia sim pra sua amada Deu uma canção que dizia sim Você que nunca gostou Nunca gostou de mim Que só me mijou, me mijou Me mijou, me mijou, me mijou Me mijou fora Eu guitifu, guitifu, guitifu Guitifu, guitifu, guitifu Guitifutura mesmo E me testei no cu, no cu, no cu Num concurso de freiras E tornaste uma pu, ma pu, ma pu, ma pu Uma pura mãozela Sara, eu te amo com ternura Sara, não me leves à loucura Sara, eu te amo com ternura Sara, não me leves à loucura Oh, 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 Sara Uma noite eu sonhei Eu juro que até jurei Por você, querida Sara Oh, 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 Sara Porque foi aquela carta A dizer que já estavas parta De tanto sofrer por mim Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai chegar No dia que chegar Você vai ver Tudo na vida vai mudar E isso tem que acontecer Pra nossa vida melhorar E vamos gritar pra todo mundo O divórcio vai chegar Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai chegar Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai chegar Graças a Deus O divórcio vai chegar Graças a Deus O divórcio vai chegar